O governo analisa mais um projeto de lei que aumenta a lista de situações que permitem o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A ideia é autorizar a utilização do FGTS para pagamento de dívidas. Mas atenção, o saque só será permitido aos trabalhadores que tenham comprometimento de 30% do salário. Outras informações na reportagem. Para muitos brasileiros que trabalham de carteira assinada, o FGTS é uma poupança forçada. Um dinheiro que fica nos cofres do governo só pode ser usado em casos específicos e acaba fazendo falta. Em momento de crise, esse recurso pode funcionar como uma boia para quem está quase se afogando num mar de dívidas. Seria uma boa, né? Porque eu acho que é direito da pessoa. A partir do momento que você trabalha e adquire cada mês o seu FGTS, você pode usar o que fosse possível, né? Grande parte dos brasileiros estão endividados. Para ser mais exato, com bancos, empréstimos e uma série de outras coisas. E assim, é bem plausível. Com certeza isso é positivo porque dá para usar. A liberação do FGTS, que ainda depende da aprovação de projeto de lei, seria destinada apenas ao pagamento de dívidas com bancos. O objetivo é fazer com que o consumidor volte a comprar, saia do vermelho e movimente a economia. O Odair tem cerca de 6 mil reais e não pensaria duas vezes em usar. Com certeza, seria muito bom. Fica um dinheiro preso, um dinheiro que quem está usando é o governo. O projeto permite usar até 40% do dinheiro do fundo se o devedor tiver pelo menos 30% da renda já comprometida e o nome sujo na praça. Segundo este economista, a estratégia depende de educação financeira para dar certo. Senão, o brasileiro pode acabar se atolando em dívidas de novo. É fato que esse cidadão vai ter a possibilidade de recuperar o seu crédito, mas, para tanto, precisará de educação financeira para poder gerir de uma forma eficiente o seu orçamento familiar. Se não volta à mesma condição. Se não voltará à mesma condição de superendividado.